Quer putaria, né? Então toma, porra No baile de favela, fumaça subiu com a mente E eu avistei ela, muito louca, muito crazy Se jogando igual puta, patricinha se revela O pai pensa que ela é santa, mas ela é moca dela Se envolveu com os envolvidos, aí ficou interessante Desse jeito, no balas, 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 balas Ela vem jogando a bunda, muito louca de skunk Balas, 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 balas Vai jogando pros quebrada, muito louca de skunk Balas, 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 balas Ela joga pros favela, muito louca de skunk Balas, 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 balas Vai jogando pros maloca, muito louca de skunk Quer putaria, né? Então toma, porra No baile de favela, fumaça subiu com a mente E eu avistei ela, muito louca, muito crazy Se jogando igual puta, patricinha se revela O pai pensa que ela é santa, mas ela é moca dela Se envolveu com os envolvidos, aí ficou interessante Desse jeito, no balas, balas, balas Ela vem jogando a bunda, muito louca de skunk Balas, 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 balas Vai jogando pros quebrada, muito louca de skunk Balas, 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 balas Ela joga pros favela, muito louca de skunk Balas, 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 balas Vai jogando pros maloca, muito louca de skunk Que é putaria, né? Então toma, porra!